A iniciativa que propõe a implantação do projeto de intervenção urbana Arcos de Urubatuba na Zona Sul foi debatida nesta segunda-feira em audiência pública da Comissão de Política Urbana. O debate foi realizado no Centro Universitário Senac Santo Amaro, organizado pela Comissão de Política Urbana, contou com a participação de representantes do Executivo, comunidade e vários parlamentares. O vereador Paulo Frange comandou a discussão. Uma região da região sul da cidade, com uma série de problemas bem particulares, completamente diferentes da intervenção urbana que nós estamos discutindo lá no Pio Centro da cidade. Aqui a vocação da região está muito clara, ela vai expandir naturalmente e nós temos que tratar esse solo com todo o cuidado, por ser um solo extremamente importante dentro do contexto do verde do município de São Paulo, mas ele tem que ser utilizado também para que a gente possa promover a empregabilidade nessa região, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza, é uma região muito interessante. É importante isso, a gente trazer a população para esse debate tão importante que é o Pio Jurubatuba, ter também os parlamentares aqui junto com a comunidade, com as lideranças, discutindo as ações, porque quando nós temos o povo participando junto, o sucesso vai ser muito maior. O Legislativo discute com a sociedade o texto da Prefeitura, aprovado em primeiro turno em abril deste ano, que propõe desenvolver a urbanização das regiões de Jurubatuba, Vila Andrade e Interlagos. Moradores da região lotaram o auditório para apresentarem demandas urgentes da população. O saneamento básico é um problema bem grande, bem recorrente aqui, com córregos expostos, e para quem tem família, filho pequeno, cheiro forte, essas coisas, é muito complicado. E na questão do transporte também, existem bastantes linhas aqui, mas ainda assim é muito cheio, muito complicado a gente estar aqui dentro da... relativamente próximo ao centro de São Paulo, não é um lugar tão longe, mas mesmo assim a gente enfrentar uma dificuldade muito grande daqui para o centro. A grande preocupação dessa operação é exatamente a área de moradias populares, porque ela pega um perímetro aqui da própria região, se a gente partir aqui do começo aqui da Jurubatuba, nós tínhamos ali um perímetro de moradia que envolve as favelas da Vila da Paz, do Autódromo, e que já há uma grande preocupação das pessoas para saberem o que é que vai acontecer em relação a elas. Claro que uma grande parte dessas favelas são urbanizadas, algumas outras partes não urbanizadas, mas há uma preocupação, porque é um eixo, é um perímetro que tem um grande... é um perímetro longo. É mais uma vez a Câmara fazendo o seu papel de vindo até as regiões, né, indo até as regiões discutindo esses projetos como esse, um projeto muito grande, uma das poucas áreas que a cidade tem para onde desenvolver ainda, além da questão imobiliária, urbanística, mas também a geração de emprego e renda nessa região, que é tão distante do centro. Eu sei que eu gasto aqui diariamente uma hora e meia até a gente chegar na Câmara, até a gente sabe da dificuldade que a população enfrenta aqui nesse deslocamento. Então, gerando emprego e renda aqui na região é a melhor forma de encurtar esse caminho. O planejamento do projeto de intervenção urbana inclui a recuperação dos sistemas hídrico-ambientais, a despoluição e regularização das áreas de mananciais e o investimento na estrutura dos sistemas de transporte e de mobilidade urbana, além de ampliar os equipamentos públicos na região. O melhoramento viário e a construção da habitação de interesse social também fazem parte do PIL. Vender potencial construtivo nessa região aqui do Jurubatuba, principalmente, mas vai ter seus recursos, boa parte deles, destinados à habitação de interesse social, urbanização de favelas. E essa é a nossa grande pauta, de poder definir bem isso, definir de que maneira vai ser aplicado, ter o envolvimento das comunidades, a participação na discussão desde o início dos projetos. Essa é a nossa expectativa. PIL Jurubatuba é um perímetro muito grande e a gente tem uma preocupação especial com as comunidades. São 40 favelas e essas pessoas que moram nessas comunidades, elas não podem ser removidas sem ter a garantia da HES, da moradia digna, do chave à chave. Então nós queremos propor que neste projeto esteja garantido que as pessoas só serão removidas quando elas tiverem a moradia digna para elas irem.